Cortada pela BR-222 e as margens do rio Itapé-Curumirim, o município hoje conta com mais de 60 mil habitantes. Nesta BR, todos os dias milhares de pessoas transitam por aqui. A cidade que outra hora era tranquila, calma e muito pacata, hoje registra dezenas de assaltos, principalmente nos finais de semana. E os alvos principais são motociclistas, que estão preferindo deixar o seu pequeno transporte em casa, estão indo para o serviço a pés ou mesmo de bicicleta. Esses indivíduos não ficam, não agem por muito tempo, a polícia acaba chegando neles, seja por informações, seja por investigação, seja por câmeras filmadoras, seja qual for a origem da informação. O fato é que eles acabam caindo, como esse indivíduo. Esse jovem que você está vendo em nossas imagens, teve sua motocicleta roubada, assalto, a mão armada. O ladrão arrependido devolveu a moto. Foi devolver minha moto. Amanheceu o dia e a moto estava na porta de casa lá. Até me surpreendi com essa ação deles que eles tiveram. É como se eu estivesse comprando ela novamente. A porta foi o seguinte, por volta de nove horas da noite a gente estava sentado na porta, como é de costume. Aí estava eu, minha madrasta e meu irmão conversando na porta, sentado lá, despreocupado. Quando os dois caras chegam, andando a pés lá, apontando a arma para a gente, falando baixinho que era um assalto, era um assalto. Aí foram diretamente onde eu estava sentado, pedindo o meu celular e a chave da moto. Eu, sem reação, sem me levantar da cadeira, entreguei. Entreguei a chave da moto e o celular. Eles montaram na moto, apontaram a arma para não olhar para eles e saíram fora. Registrei o boletim de ocorrência. Aí, quando foi hoje, amanheci com essa notícia. Me surpreendi de manhã. O presente de Natal vem antecipado. O delegado regional de Itapecuru Mirim, Samuel Morita, fala das ações que estão sendo desenvolvidas para combater a criminalidade na cidade. Quero dizer que, realmente, eu só tenho elogios para a minha equipe, o pessoal que trabalha com a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, todos aqueles que trabalham aqui na Segurança Pública de Itapecuru. Mas a polícia vai agir sempre assim. Encontrou, é suspeito, é reincidente. Vamos trazer para a delegacia, ver o que está fazendo. É isso que a população quer. É isso que a população espera da polícia. Esse trabalho repressivo como preventivo. Quer que a gente atue de forma completa. Assim como a militar também deve fazer esse trabalho e faz. Preventivo e repressivo. Então, ambos, seja para evitar, seja para arrumar, seja para apurar, educar, esse trabalho precisa ser feito pelas duas polícias para que fique de forma completa a segurança na sociedade. E難fte, nem apenas tratando de calcular a segurança na sociedade. Certo, seneck o pan shifting screamed a apenas estação de bem chamar os boletみos Sidentes, mas pelo menos um projeto que volte há um projeto de velho frente aqui naquele redor. A gente, era com só o qual é o aeroporto de al蒸 trículo. a gente quer dormir em um cielo tão formado de início, terrível até o exame em desculpação. Este atinhado é um problema com de certa mesma coisa. Obrigado.